Aô pessoal, bom, aqui quem tá falando é o Corujá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, estamos aqui com o nosso amigo morto para gravar um minigame, um mapinha de morto, entendeu? Mas eu vou explicar mais ou menos como vai funcionar, Cole. É tipo assim, gente, esse mapinha, ele é de terror. Eu vou explicar porque é um mapa de morto e eu tô jogando com o morto. Eu chamo o Cole assim de morto porque ele é um faraó e ele é antigo. Quantos anos mais ou menos você tem o Cole assim na sua ficção, na sua história? Na minha ficção eu tenho mais de dois mil anos de idade. É por isso que ele é um morto, por isso que eu chamo ele de morto, gente. Então, é um mapinha, gente, que ele é meio pesado, entendeu? Eu quero explicar assim, para quem tem medo assim de hospital, a gente vai jogar no hospital, tá, Cole? A gente vai entrar meio que no encrotério do hospital. Ah, meu Deus do céu. Então, eu vou contar a história. Vamos me startar primeiro, eu quero mostrar pra vocês o startado, vamos lá. Eu não sei se você vai vir comigo, porque eu não sei se esse mapa funciona com dois, Cole, peraí, vamos ver. Ai meu Deus, eu tenho que ir com você, amigo. Não é? Ah, cadê? Não foi? Aqui, amigo, não é esse aqui, não? Não, 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 peraí, peraí, eu com a senhora também não fui ainda, calma aí, vou esperar um pouco. Ah, ele tá falando, ó, então, olha lá, vamos contar a história. Ali ele tá falando que tinha, que eu, vamos dizer assim, eu e minha, ah, você tá junto comigo? Aí, eu e minha, eu e minha amiga, a gente tava andando de bicicleta, só que a minha amiga foi atropelada. E olha lá, olha lá, tá vendo? Ela tá ali, ó. E esse aqui é o doutor. Então, vamos lá, contar a história. O doutor tá falando pra mim que a minha amiga, ela acabou morrendo, não aguentou o acidente. E agora eu durmo na cadeira, eu tô dormindo, tá vendo, ó? Hello, hello, aí eu acordo. Opa, Cole, tudo bom? Oi, peraí, amigo, a tela ficou preta aqui pra mim. Oi! Agora, agora, então, aconteceu de novo. Então. O que que é isso, gente? Então, foi assim, o doutor falou que a minha amiga não sobreviveu. Ela tava aqui, ó. Ela não sobreviveu e ela morreu. E agora, eu tô muito triste porque eu gostava muito da minha amiga, entendeu? Eu gostava mesmo dela. E aí que tá, ele quer dar o último tchau pra ela porque ela foi levada pro necrotério. E não deu tempo porque ele acabou dormindo e na hora que acordou ela já tava no necrotério, entendeu, Cole? Entendeu? Ô, Coruja, eu não gostei dessa história de necrotério, não. Eu também não gosto disso, não, rapaz. Ok, tá, a gente precisa dar o último tchau pra minha linda amiga. Porque eu gostava muito dela, entendeu? Eu preciso dar o tchau pra ela. E agora pra onde a gente vai? A gente precisa ir achar o necrotério, entendeu? Agora, olha, ele precisa dar o último tchau pra ela, ele tá dizendo. E agora a gente tem que procurar onde que a gente vai pro necrotério, entendeu? Aqui são as salas, tá tudo vazio. O hospital tá todo vazio. E agora a gente precisa encontrar a chave, entendeu? Aí, eu escutei uma explosão, amigo. Amigo, volte aqui. Ô, Coruja, você está me deixando sozinho para trás. E tudo bem que eu sou um farol, amigo, mas o farol tem medo dessas coisas. Eu sou só acostumado com pirâmide e areia. Você é morto? Você se comunica com eles? Eu vou pro lugar certo, eu vou pro necrotério, então tá certo o lugar do necrotério. Meu Deus do céu. Então, a nossa amiga, ela chama a Sarah. E a gente precisa procurar até a recepção aqui. A gente pode... Ah... É, com certeza a chave vai estar aqui, né, amigo? Nossa, o soltão de baú. Ah, tá bem. Aqui, tá aqui, ó. Achei aqui. Você encontrou a chave? Nossa. Então, agora a gente precisa... Ah, com certeza é aqui, né? Tem um bloco branco aqui, diferenciando... Ok. Ok. Aí. Ah, meu Deus. O que é isso, Coruja? O que é que é isso? Então, é... A gente tem que ir lá no... Ah, não, Coruja, não vou não. Amigo, pode ir lá. Eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar bem escondidinho aqui. Eu fico olhando se alguém chega, amigo. Pode ir lá. Calma, calma. E se eu falar que a minha avó já trabalhou nisso? Já trabalhou. Já trabalhou. A minha avó foi enfermeira, ela já foi no necrotério. Ai, que horror, meu Deus do céu. Calma, Coruja. Calma. Não me deixe pra trás, amigo. Meu Deus, que medo. Ah, o Cole. Oi. Aqui é a sala onde os médicos só fazem aquelas reuniões, sabe? Hum. Ah, entendi. Então, eu vou fingir que eu sou o doutor. Doutor Cole e doutor Coruja. Sente aí, doutor Coruja. Você é um morto, né, meu? Bom, nós vamos fazer hoje uma operação no senhor Coruja. Sim, você mesmo. Pô, mas eu não sou o doutor. Ué. Ué, por que você vai fazer uma operação aí, meu? Eu não aceito isso, não. Como assim? Você é o único morto aqui, entendeu? Você é o único que pode fazer, tipo assim. Eu posso fazer uma autópsia, não sei. Ai, meu Deus. Então, agora a gente precisa procurar mais uma chave. A gente precisa encontrar uma chave até chegar no necrotério. Só que aí no meio do caminho, Cole, os espíritos vão se comunicando com a gente, entendeu? Hum. E tá aparecendo alguma coisa pra você, amigo? O que é que eles estão falando? Não. Nossa, então espera um pouco. Eu não escutei direito. Os espíritos vão falando com a gente? É, eles vão conversando com a gente. O senhor, Cole, quer dizer com você, não. Porque você já é um morto. Agora, comigo. Eles vão conversando. Porque eu já tô se comunicando com o espírito, né, Cole? Ah, meu Deus do céu. Eu não gosto das coisas de espírito, amigo. Isso aí não é do meu feitio, né? Eu não gosto dessas coisas, não. E aí, onde é que é isso? Ele tá indo pro Cafundó. Ele não tá indo pro Necrotério. Não tem tendência. Ele tá indo tão fundo, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Calma aí que eu tô ficando meio tenso. Calma aí, Cole. O negócio a gente tem que procurar. Ah, tem mais uma sorte de recepção aqui. Meu Deus. Então, aqui eu não vou entrar ali, porque tem tocha vermelha. E quando tem tocha vermelha, entendeu? Qual? Ai, Jesus, amado. Espere, amigo. Só o momento que eu estou bugado. Estou muito lagado. Ah, já achei aqui, poxa. Foi fácil essa. Nossa, tá em cor... É espírito! Coruja, eu tô... É ele! Ah! Socorro! Deixa eu entrar. Meu Deus! Cristo! Eu tô conversando com o espírito. Ele quebrou o vidro da sala. Ah, meu Deus, Coruja. Eu não tô gostando disso, não, Coruja. Eu quero ir embora. Fica tranquilo, amigo. Fica tranquilo. Não, tipo assim, a gente quer fugir do espírito. Pra onde a gente vai? É, eu não sei. Pra cima? Pra baixo. É, pro Necrotério, rapaz. É o único lugar que a gente pode fugir do espírito. Isso é lógico, né? Isso é muito lógico. Mas tem os mortos, entendeu? Ah, minha avó sempre diz que a gente não precisa ter medo de mortos. A gente tem medo de vivo. Então. É porque você não tem medo de mim, né? Tá explicado que você não tem medo do faraó. Não, amigo. É porque você precisa ser um morto vivo, na realidade, né? Aí tem que realmente ter medo. Mas agora, o nosso objetivo é procurar a minha amiga pra dar o tchau pra ela. Entendeu? Mas essa sua amiga tá difícil. Ela se escondeu bem, viu? Então, mas agora a gente precisa de baú. Mas cadê o baú? Boa pergunta. Porque lá que fica as chaves, mas não tem baú aqui, não. Pera aí. Aqui? Não. Ah, a gente tem que colocar a chave aqui, tá vendo? Onde? Aqui, ó. Cadê? Mas você encontrou? Cadê? Não, não encontrei já, não. Ah, pera aí. Ah, você tá procurando. Ah, não tem nada aqui, não. Aqui não tem nada. Mas olha, o baú tem que estar nessa sala aqui, porque é a única sala que tem aqui no meio. Então, ó. Vamos tentar procurar aqui, ó. Vem na cadeirinha. Tenta subir. Tenta encontrar alguma coisa no teto. Ah, não. Deixa eu ver. No teto. Aqui não vai ter nada, não, amigo. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. É meio que encontro o botão, né, na verdade, né, porque... É tipo isso mesmo. É meio que... Ah, atrás das cadeiras, né? Ah, encontrei um botão mesmo. Cadê, cadê, cadê? Apertei. Atrás das cadeiras? É. Ué, mas não deu em nada? Nossa, tem um baú aqui, ó. Aqui. Pega essa chave. Saca a chave. Estou com a chave aqui. Nossa, exatamente, meu querido. Agora coloca ali. Está vendo ali, ó? Olha lá, coloca. Aí tá. Para onde que a gente vai aqui, amigo? Provavelmente o Nicrotério, né, Cole? Agora abre. Então eu vou esconder essa chave de novo, porque... Se você me dá essa chave, a gente não é para lá. Oi? Se você me dá essa chave, a gente nem vai para lá. Ah, então toma. Fica à vontade. Eu não quero ir para a Nicrotério não, amigo. Então a gente vai agora. Coruja, não me deixou vir. Oi, oi. Está vendo? Está vendo? Ficou escuro. Ficou escuro? Escuro, meu Deus. Ficou escuro. Coruja, a gente está descendo muito. Meu Deus do céu. Isso aqui tem muita parte subterrânea. O que é isso agora? Ai, ai. É o espírito. O que é isso? Coruja, me espere. Ai, ele está me batendo. Calma. Calma. Eu não quero nada contigo. Calma. Está aqui, amigo. Ai. Que lugar é esse? Ele está me batendo ainda. Ele está me batendo ainda. Ele está me batendo ainda. Ai, ele está atrás de mim. Calma. Ai. Ai. Caraca. Ele está gritando. Calma. E agora? Ai, meu Deus. Cadê? Vê se está com a coisa nesses vaú, amigo. Não tem nada. Ah, deu uma alavanca. Achei mais uma chave. Calma. Aí. Parece que os espíritos. Eles estão falando para a gente para a gente não ir para lá. Entendeu? Porque a gente não vai encontrar o que a gente quer. Ah, então é para lá que tem que ir, amigo. Quando fala, não é para ir, amiga. Porque é para lá que tem que ir. Desce, desce, desce. Ah, tem uma escada. Desce, desce. Desce, desce. Aqui. Abre a porta. Ai. Calma, ele vai me matar. Ele vai me matar. Ai, é o necrotério. É o necrotério. Entra aí, coruja. Ai. Eita. É o necrotério. Coruja, coruja. Onde? 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 Calma. Fou qual? Está fazendo muito som. Que barulho é esse, coruja? Está vendo aqui? Está vendo esses lugares aqui? É onde os corpos ficam, mas não tem nada aqui. Eu estou vendo, eu estou vendo. Ai, eu não estou nem olhando. Coruja. Vou abaixar o som, tá? Só para eu não conseguir falar de você, mas... Meu, que barulho é esse, coruja. Está vendo aqui? A Sarah está ali dentro. Ela está aqui? Ela está aqui. E aí, se vai abrir, eu não vai. Eu vou abrir, né? Eu não cheguei até aqui para não dar já para ela. Tchau, Sarah. Ela não está aqui. Ué? Acabou o mapa. Espera aí. Mas cadê a Sarah? A Sarah não apareceu. O coruja, a gente só se lascou, viu? Espera aí, é um mistério, então. É um mistério. O que aconteceu com a Sarah? É um mistério. Para onde ela foi? Tipo isso, né? É, porque se ela não estava onde era para estar o corpo dela... Eu estou voando. Eu também estou voando, amigo. Não, eu estou realmente subindo. Sem você nada. Morreu também, saindo para o céu. Espera aí! Será que é a gente que morreu? Será? Uh, verdade! Que estranho. Nossa, aquela parte do microférico... Não, é por causa que é um negócio meio bizarro. O que... Porque o certo era a gente encontrar o corpo... Mas não tinha nenhum corpo lá. E a gente está voando. No céu. Ou seja... A gente morreu. A gente morreu. Credo. Eu morri de novo, né? Porque você falou que eu sou morto. É porque você é morto já, né? Na verdade... Olha, é um mapa bizarro. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero deixar esse mapa aí na descrição para vocês. É um mapa meio misterioso, gente. É porque na história dele, na descrição onde a gente baixa o mapa... Fala que a gente tem que encontrar a nossa amiga... Que acabou se acidentando e tudo mais. E ela acabou falecendo. Ela acabou morrendo. O médico falou, sinto muito e tudo mais. Mas a gente acabou pegando no sono, esperando... Tipo assim... A gente está no hospital. A minha amiga está lá. E o doutor fala assim... É... A sua amiga morreu. Você precisa chamar seus pais para vir e tal e tudo mais. E nessa demora dos meus pais para vir no hospital me buscar... Eu acabei dormindo. Quando eu acordei, minha amiga não estava mais lá. Onde que eu posso encontrar minha amiga? No microtério. Porque ela é para lá onde os mortos vão. Mas aí que entra. Eu fui no microtério com o nosso amigo morto. Isso não se faz. Não se vai no microtério com o morto. E quando a gente chegou lá, a Sarah não estava lá. E quem acabou morrendo foi a gente. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Então eu vou deixar esse mapa na descrição para vocês. E aproveita... Quando vocês vão lá baixar o mapa... Lá também está o Instagram. E está lá o Twitter. Vai lá no Twitter. Vai lá no Instagram. Segue que é muito importante. Porque é lá onde a gente dá as notícias. E novidades. Porque nesses dias a gente teve alguns problemas. Por isso que faltou outro vídeo e tudo mais. A gente está tendo uma respirada. Porque realmente aconteceu alguns problemas. A gente está resolvendo já. E logo, logo o incrível mundo vai voltar. Temos surpresas vindo por aí. Mas logo, logo tudo voltou ao normal. Porque agora eu vou ser legal. E vou dar um tchau e... Falou, ai! Falou, ai!